No momento que ele corre, meu irmão saiu do carro, ele corre para o veículo dele, não sabia quem era e no retorno ele já veio armado, não veio em minha direção, foi em direção a minha filha que estava no banco de trás neste momento eu levantei o vidro e ele bateu lá na porta, então eu tive que sair do carro para distrair ele porque ele e a minha filha, aí quando eu saí do carro foi no momento que ele veio em minha direção e aí gerou toda a confusão e ele me esfaqueou Quando você chega e dá um chute nele, que a gravação mostra isso, foi nesse momento que o senhor foi esfaqueado? Foi justamente já para me defender, agora ele na maldade, na covardia, ele não veio justamente em minha direção ele foi em direção para esfaquear minha filha, no vídeo mostra e neste momento quando ele me esfaqueia foi quando meu irmão entrou e justamente entrou para imobilizar ele mas a resistência foi muito grande por parte dele, dele não soltar a faca depois tem um outro vídeo que mostra justamente eu tentando tirar a faca dele não consegui porque eu já estava perdendo força e uma outra pessoa, uma terceira pessoa, não sei quem é conseguiu tirar a faca dele depois de muita insistência mesmo e resistência dele pegou a faca, jogou na calçada, eu peguei a faca do agressor, joguei dentro do veículo dele fechei a porta dele e daí meu sobrinho apareceu do nada meu irmão me pegou, que eu já estava quase no desmaio, me jogou dentro do meu veículo meu sobrinho me socorreu para o Miguel Arraes e após sair, não vi mais nada e meu irmão, como mostra o vídeo, socorreu ele e levou ele para o hospital Miguel Arraes o seu irmão levou então o motorista que se envolveu nessa confusão com o senhor também para a mesma unidade de saúde chegando lá é que o senhor descobriu que se tratava do ex-vereador aqui de Paulista? justamente, nunca vi na minha vida, moro há 38 anos em Arraes e Dois quando eu cheguei lá dentro da UTI foi que comentaram o ironio do ironio das pessoas dizendo que ironio do ex-vereador e isso aí eu não sei o que é, nunca vi na minha vida e também não me interessa se ele foi ex-vereador ou não eu sei que ele é um agressor, ele é um cara muito agressivo e o histórico dele em relação à mulher, em agressão à mulher, não é boa e eu acho que essa atitude de eu sair do veículo foi a atitude mais certa porque ele ia agredir minha filha de acordo com a filmagem que está lá na gravação ela mostra também o momento em que seu irmão ele entra na confusão ele é o homem que chega já dando um soco no ex-vereador ele teve aquela reação para defender o senhor que já estava esfaqueado depois daquilo o ex-vereador chegou a ser agredido no local até por outras pessoas lá? veja só, quando eu levo a facada que meu irmão entra, que dá um soco nele para imobilizar ele para não haver um estrago maior aí o que é que acontece? ele, aí meu irmão agarra ele, leva ele ao chão a gente tenta tirar a faca se uma outra pessoa tentou agredir ele, não me lembro entendeu? e eu sei que eu tenho uma lembrança que eu tentei tirar várias vezes a faca dele, não consegui e eu fушo dentei e me Nate eu você eu peço e eu eu entendi e